Oi pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser instalando o relógio. Eu comprei um relógio pela internet e chegou, então eu vou instalar ele. Deixa eu mostrar para vocês. Eu mostrei o vídeo de compras, mas ó, ele é assim e daí eu vou instalar. Eu estava aqui tirando os números que vem, ele é tipo uma espuminha, ele é meio grosso, acho que para ficar em 3D. Mas pessoal, antes de começar esse vídeo, já vai lá embaixo, já se inscreva no canal, deixe seu like e dá uma passadinha no Instagram para me conhecer por lá. Eu estou aqui tirando, estou aqui preparando e eu vou mostrar para vocês. Ative o sininho. Ah pessoal, a Rebequinha está aqui me lembrando que tem que ativar o sininho também. Olha lá onde que ela está. Deixa eu mostrar ela. E pronta para dormir, gente. Olha, está com soninho, né filha? Fala boa noite. Boa noite. Boa noite, galerinha. Então, galerinha, eu vou mostrar para vocês o que vem. Ele vem esse negócio aqui para você conseguir medir a distância dos números, para ficar certinho. Então, ele tem aqui os risquinhos para você conseguir marcar. A gente até aproveitou um prego que já tem aqui para colocar aqui, ó. Então, a gente tem os números, que é tipo em... parece EVA, mas bem grosso. E ele já vem com a fita aqui, ó, para tirar, para colar. Deixa eu pegar mais o que tem na caixa. Vou pôr aqui no chão para mostrar para vocês. Pode, filha. Rebequinha quer vir ajudar. E daí ele vem aqui, ó. Ele vem o negocinho do ponteiro, para o relógio. Daí aqui a gente já tirou alguns números. Eu acho que vai ficar bem legal. Os números. E aqui ele vem, ó. Ele vem esses números assim, que é para colar em cima. Deixa eu ver se eu acho algum que tem o número certo. Tipo, aqui o número 1, acho que é para ele ficar mais bonitinho, ó. Daí acho que ele vem uma fitinha aqui em cima, ó. Que daí você tira e ele fica mais brilhoso. Então, daí você cola aqui e ele fica bem bonito. Então, a gente precisa colar, ó. Ele também é com fita dupla face, né? É só tirar e colar. Daí ele vem essas pecinhas, que eu ainda não sei como funciona. A gente tem que montar o relógio. Vem duas dessa pecinha. Vamos montar, mãe. Ah, daí ele vem aqui, ó. A parte do meio, né? O ponteiro. Ele precisa de pilha para colocar, né? E daí a gente instala ali. E eu acho que vai ficar bem bonito nessa parte aqui. Eu acho que o preto vai ficar legal, mas vamos ver. E a gente vai começar a instalar. E eu quero mostrar para vocês um pouco de como a gente está fazendo. Vamos preparar os números. Vamos preparar, então? Rebequinha vai ajudar. Né? Vamos deixar aqui as pecinhas que tem que montar para não perder. E, ó, ele fica meio em 3D. Achei bem legal isso. Aqui, ó. A gente vai colocar aqui. E acho que eu vou já colar aqui o número 2 em cima. Eu vou aqui... Eu vou colar os números aqui em cima. E daí eu já volto aqui para mostrar para vocês. Olha, pessoal. Estamos aqui tirando... Achei o plastiquinho. Estamos tirando o plastiquinho. E, ó, dei uma montada aqui para a gente ver como fica. Mas a ideia é essa, ó. E ele fica assim. E daí a gente coloca só o ponteiro. E é legal porque a... Eu estou sentada aqui no chão. Mas aquela fita é para você medir a distância que você quer. Então é bem legal. Ele vai ficar tudo certinho. Mas você consegue medir por lá. E, ó, essa... É a diferença sem o plastiquinho. Esse aqui... Esse está com o plastiquinho, ó. Ele dá um brilho a mais. É. Então, ó. Esse aqui ainda está com o plastiquinho. E aqui está sem, ó. Ele fica meio, tipo, espelhado. Bem bonito. Então, Rebequinha está terminando aqui de me ajudar. Né, filha? Olha que gostoso tirar esse plastiquinho. Rebequinha está de cabelo molhado porque tomou banho. Está super concentrada. Já colamos em todos, ó. A gente colou esse plastiquinho em cima, né, do EVA. E agora a gente só está tirando o plastiquinho para montar o nosso relógio. Mas no chão, né? É, a gente está montando no chão agora para a gente ver como que fica. Mas a ideia é montar ali na orelha, né, filha? Ó, daí vem o ponteiro aqui. Acho que vai ficar bem bonito. Concentrada? Tá bem colado esse. Terminamos de tirar os plastiquinho. Tudo pronto para colar lá. E eu vou fazer isso agora. Então, vou... É, mas precisa do canetinho. É, a gente precisa... A gente precisa ver como que funciona, né? A preta? Acho que não precisa de canetinha. Vamos ver. Ah, na caixa diz, né? Ah, então a Rebequinha está seguindo as instruções. Ó, na caixa diz que você precisa de uma... Acho que é no outro papel lá. Ele precisa de uma caneta. Então, eu vou começar a preparar aqui para montar ali, pessoal. Pessoal, terminamos de instalar. E eu vou mostrar para vocês como ficou. Eu estou apaixonada. Ficou muito lindo. Eu gostei bastante. Agora, a gente já ligou, ó. E ele ficou assim, ó. Ele tem... Ele é meio espelhado aqui, ó. Então, ele reflete. Ligamos a lareira. Então, ainda tem bastante bagunça aqui, ó. A gente precisa organizar, mas tem bastante bagunça. Mas eu achei que ficou bem legal. Eu vou apagar a luz para vocês verem como fica. Só para dar um... Olha como ele fica. Ainda tem bagunça ali em cima, ó. Mas eu achei que ele ficou bem legal, bem bonito. E eu gostei bastante. E é super tranquilo de aplicar. Porque ele com a fita que você vai medindo, ele fica bem mais prático. E daí ele já vai... Você vai tirando a colinha aqui, o papelzinho. Daí você já vai colando. Então, é bem legal. Ele vem assim, essa fita de medir, ó. Aqui, ó. Ainda a gente marcou aqui o tamanho que a gente queria. E daí você vai girando aqui, ó. Tipo, aqui chegou na linha, ó. Daí você vai lá e cola. Daí na outra linha. Daí você vai lá e cola. Então, eu achei bem prático. A gente comprou no Mercado Livre. E eu adorei. Ainda falta decorar aqui em cima. Fazer algumas coisas. Mas eu adorei o resultado. E é super fácil. Achei que valeu super a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De deixar o like. E muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí Tchau. 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 Obrigado.